Francisco diz que Deus não pode fazer nada. Gente, eu sou o professor Emílio e você está definitivamente nos tempos do apocalipse. Porque só nos tempos do apocalipse, para uma pessoa falar um negócio desse, é assim, um católico, um leigo, não pode falar um negócio desse, é besteira, não pode falar, é heresia. Também um padre piorou, não pode, bispo então, não pode nem pensar. Agora o indivíduo está lá no lugar do papa e fala uma besteira dessa? Para o mundo inteiro escutar ensinando errado, ensinando errado, os pequeninos, sabe? Aquele que escandalizar um desses pequeninos na fé, melhor seria colocar uma pedra de moinho no pescoço, amarrado no pescoço, se jogar no mar, porque lá no inferno vai ser muito pior. É a condenação e todos os castigos que vai sofrer. É um absurdo. Gente, vamos rezar. Olha, vamos rezar agora em junho. Nós temos aí a novena que será feita do Sagrado Coração e também do Imaculado Coração de Maria. Vamos rezar junto. Olha, essa novena vai ser transmitida aqui pela internet, pelo nosso canal, a partir de junho. E nós temos, inclusive, um livrinho. É um devocionário que a irmã Maria Sofia preparou para você. Tem aqui, no link da descrição do vídeo, a gente precisa rezar em reparação as ofensas que o falso clero faz contra Deus, contra o céu. Precisa rezar muito, pedindo pelo Papa Bento XVI e pedindo pela verdadeira igreja, porque não está fácil, gente. Só na oração agora. Olha, Francisco disse que Deus não pode fazer nada. Sabe que dia? 13 de maio de 2020, no dia do Nossa Senhora de Fátima, que é a nossa padroeira. O Santuário de Fátima estava fechado para os peregrinos. 3.500 homens da polícia portuguesa cercando o santuário. Teve gente presa porque tentou se aproximar. Vai preso! Olha o crime! Está se aproximando do Santuário de Fátima! O que é que o Papa, entre aspas, fala? Reclama? Protesta? Defende? Não! Chama atenção do reitor do Santuário, que mandou fechar o Santuário agora, para abrir dia 30, daqui a 17 dias. Você não vai pegar vírus daqui a 17 dias, dia 30, não vai pegar no dia 13. Mas é para castigar o povo, é para tentar acabar com a fé. É o demônio tentando falar mais alto que Nossa Senhora. Não vai conseguir, porque a cabeça dele vai ser esmagada no final. Está certo? Muito bom. E aí, o que o Francisco faz? Ele diz, na homilia dele, que Deus não pode fazer nada. Eu vou explicar. Ele usa o evangelho, a parábola da figueira, para dizer isso. Você bergolhando o xarope, que vai entrar aqui para dizer, é mentira! Fake News! Ele não disse isso! Faz o seguinte. Não mostra que você é ignorante, não. Antes de você escrever isso, vai lá, assista a homilia, está no site Vatican News. Leia lá a íntegra da homilia e assista também o vídeo. Aí depois você vem aqui e fala, desculpa professor, eu sou um idiota e não sei o que eu estou falando. Está bom? Porque ele falou isso, está no site. Eu não dou aqui notícia sem fonte, gente. Muitas vezes eu não falo a fonte, porque são várias fontes. Mas eu não dou notícia sem pesquisar antes. Francisco disse na homilia do dia 13 de maio de 2020. Sem Jesus não podemos fazer nada como os galhos sem a videira. Começou bem. Começou bem, está falando certo. Como é que a gente vai falar contra aí? Não dá. Ele está falando certo, mas com ele as coisas não podem continuar certas. Tem que errar, né? Tem que pisar no tomate. Se não pisar no tomate, não é bergolho. Olha só. Aí ele continuou. Se o senhor me permite dizer... Parou. Deus não permite você falar nada. Parou, não fala mais nada. Estava bom, vamos estragar. Não precisa no tomate. Não vamos estragar. Dá para parar? Mas não dá para parar. Tem que continuar. Mas tem que estragar. Olha só a sequência. Se o senhor me permite dizer... Parece que o senhor também não pode fazer nada sem nós. Porque o fruto vem dos galhos e não da videira. É mole. Não, fala sério. Ele está querendo dizer... Que o senhor não pode fazer nada sem os seres humanos. Quer dizer que Deus está dependendo de nós. Está na nossa mão agora. Isso aí, olha... É para rir ou é para chorar, né? Fala sério. Dá vontade de morrer. Escutar um negócio desse dentro do Vaticano... Não, não dá vontade de morrer. Dá vontade de dar um impeachment nesse cara. Não é possível. Tem que ter um jeito de dar impeachment nesse papo. Aí, falso. Não tem condições. Olha só o que o cara fala. O senhor não pode fazer nada sem nós. Então, tá bom. Olha. O galho dá os frutos. Tá certo. Corta o galho da videira. Joga do lado. Seca. Morre. Vira pozinho. Então, agora, quem que não pode? A videira continua. E vai dar outros galhos. E os outros galhos vão dar fruto. Agora, aquele galho bonzão, arrogante, prepotente, orgulhoso... Aquele galho soberbo tá lá no chão, morrendo, sem nada, sem seiva. E simplesmente virando pó. Secando até virar pó, poeira. Então, nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Nem um tiquinho. Porque é assim, sabe, Francisco? Quando Deus criou o mundo, onde é que você tava? Nem na barriga da sua mãe. Você não existia. Sua mãe também não. Se não existia ninguém aqui existia. Deus fez tudo sozinho e viu que era bom. É porque não tinha certos seres humanos lá pra atrapalhar. Porque se estivesse lá, já não era bom. Já era mais ou menos ou era ruim. Tem certos seres humanos aí que atrapalhariam até a criação. Por isso, o ser humano foi criado por último. Justamente porque vai cair no pecado depois. Ela não é. Cai no pecado, faz errado. Tem um livre-arbítrio pra escolher a Deus. Escolhe o diabo. Escolhe a tentação. E nós chegamos nessa porcaria que tá aí hoje. Tá certo? Nessa gente traindo o Senhor. Tá lá, colocando roupa de padre, de papa e tá falando contra Deus. Deus não depende de nós. Falta de respeito. Heresia profunda. Nós dependemos do Senhor pra tudo. Deus quiser, ele chega aqui e acaba com tudo. Acabou o assunto. Que é o que vai acontecer. Fim de papo. Ele precisava de nós? Não. Ele simplesmente destrói e tudo acabou. Se Deus não quiser, eu não levanto hoje. Não levantava hoje de manhã, você também não. Se Deus não quisesse, a gente tava aqui doente, não respirava, morria, não tinha comida. Tudo é graça de Deus. Tem que agradecer ao céu. Porque é o Senhor que nos dá todas as graças que a gente precisa todos os dias, começando de acordar, de ter vida, de ter saúde. Certo? Então, quem está na mão de quem agora? É justamente nós que estamos na mão de Deus. Mas isso aí é típico da igreja, essa seita do Conselho Vaticano II. Primeiro, eles tiraram Jesus do centro da igreja. O centro da igreja. Primeiro, tiraram Jesus do sacrário e colocaram o sacrário lá no cantinho. Agora estão tirando Deus e estão colocando Deus pra fora. E se colocam no lugar de Deus. Tá se achando muito bom? Tá se achando muito importante? Não é. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias porque Ele nos ama. E a gente não merece. Mas Ele nos ama assim mesmo. E dá chance pra todo mundo de conversão até o final. Até pra esse pessoal aí, estilo Francisco, clero falso. Podia se arrepender agora. Não fique esperando. Pode não dar tempo. Mas se no último suspiro a pessoa ainda se arrepender, mas não. Trabalha contra o Senhor o tempo todo e leva o rebanho pra despenhadeiro, pro penhasco. É um absurdo. Gente, nós precisamos rezar. É por isso que nós vamos fazer a novena. A gente precisa rezar muito. Pra que a gente não caia na conversa desse pessoal também. E pra que a gente possa rezar pela conversão dos pecadores. Inclusive eles. São inimigos. Inimigos da igreja. Inimigos de Deus. São nossos inimigos. Tomaram a nossa igreja pra isso, por isso tá errado. Vamos rezar bastante, gente. Olha, é insuportável. Tem certeza que não dá pra dar um impeachment nesse cara? Sinceramente, viu?